Música Médico Hospital Nacional Guido Valadares, João Teodoso, nebedurante, né, foi tratamento para a esposa, primeiro-ministro, Taur Matanruac, matebien Isabel da Costa Ferreira, até tem, matebien Retan Mouras Cancro e a Laurencia, Fulano Abril, Tinarrejo Rua, Ruanurecen Rua, no Hahu-halo que era o tratamento e a clínica sin apura, mas ela consegue cura, também Mouras, Né, Tamaona e a Faze e Cuxnian. A Isabel da Costa Ferreira sofre Mouras Colom Câncer, ou Itabolo de Câncer e Genin Intestino, nebede que Tamaona e a Faze Terminal. A tu informa de Panahiracira, que a senhora Isabel da Costa Ferreira, matebien Durantene Halu Tratamento, o Hahu-halo Niniya Tratamento, e a hospital, a Glenigal Hospital e a Singapura, Hahu-keran Tinankoto, e a 9 de abril 2021, 22. E durante Niniya Estazio Iha Singapura, ou durante Niniya Tratamento Iha Glenigal Hospital Singapura, a senhora Isabel da Costa Ferreira, Halu Tratamento, Halu Quemoterapia, Halu Radioterapia, e Halu Mous Operação, Bahia Nia Morras. E a Singapura, Halu Tratamento, Halu Quemoterapia, Halu Quemoterapia, Halu Quemoterapia, e a 9 de março, Halu Quemoterapia, a decisão de ver que a senhora Isabel da Costa Ferreira decidiu fazer a fila minha Halu Tratamento Iha Timor. Então, durante Nini, a minha organização, e correi no hospital, Glenigal Hospital Singapura, o equipa médica de Niniya Tratamento Iha Singapura, e nisso baseado na matrião e pedido. A senhora é a possibilidade de ensinar que o Halu Tratamento Iha Timor. Médicos não estão fazendo o Halu Tratamento Iha Dune Mudança para a matrião e morrer, mas se a matrião e morrer, estamos em estados em Icos, não é médico que o Halu Tratamento Iha Salva a matrião e a vida. Depois do Halu Tratamento Iha Fulantulo Iha Timor, infelizmente, morreram que o Halu Teme Iona, a senhora Isabel Niniya Mora, que está na fase terminal, e ela consegue responder dia para o tratamento que me fornece. e o Halu Tratamento Iha Dune Mudança, por volta de 8 horas e 48 minutos, a senhora Isabel da Costa Ferreira, Roussiquela, ou a Couto Nis. Isabel da Costa Ferreira, o Anfeto Roussim Mateus Ferreira, no Ana Flora de Jesus Ferreira, Moris de Assame, município Manufarri. Matebien Rahu, a escola primária e a tina reunida a Tosia Walunulo, no remato da licenciatura e a área de direito da Universidade Nacional Dempassar, Bali, Indonésia. Matebien Rahu, na carreira profissional Barak Liu, ligado a questão de direitos humanos não acusa a bebê que a violência sida não comete durante a ocupação militar em Indonésia, não foi a contribuição da era a independência. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GEMEN.